6, 8 mais 9, 10, mais 5, 5, 6, 7, 8, 9, 10 2, 1, 2, 3, 4, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Dois, seis, quatro, seis, seis, dez, oito, nove, dez, cinco, quatro, três, dois, um. Dobrando, mais antes agora, dois, costeira, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, vai assim, cinco, vai lá, quatro, seis, dois, um. Tão, cachorrinho, um, dois, três, quatro, cinco, seis, oito, oito, nove, sete, vai assim, cinco, vai lá, quatro, três, três, quatro, um, deixe, vamos. Tchau.